Samba Sem você não tem graça Sua força tá na massa Vou cantando nessa vida Acalmando almas tão feridas Passam tantos dias, meses, anos Meu samba tá de bom tamanho Muito vivo na minha vida Alegrando almas tão feridas Vou cantar pra você Cantar pra você, cantar pra você Vou cantar pra você Estuda aí Samba de roda, samba de pagode Cadenciado de tantas formas Samba de rock O que importa é o samba O samba O que importa é o samba O samba, o samba, o samba Samba de roda, samba de pagode Cadenciado de tantas formas Samba de rock O que importa é o samba O samba, o que importa é o samba Deio que importa é o samba Esporta Uma samba 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 Sem você não tem graça Sua força tá na massa Vou cantando nessa vida Acalmando almas tão feridas Vou cantar pra você Cantar pra você, cantar pra você Vou cantar pra você Cantar pra você, cantar pra você Vou cantar pra você, cantar pra você Vou cantar pra você, cantar pra você Estuda aí Samba de rock, samba de paró Cadenciado de tantas formas Samba de rock, o que importa é o samba O samba, o que importa é o samba O samba, o que importa é o samba Samba de rock, samba de paró Cadenciado de tantas formas Samba de rock, o que importa é o samba O samba, o que importa é o samba Exporta, exporta, o meu samba Exporta, o meu samba Exporta, o meu samba Música